Bom, boa tarde, boa tarde. Nasser, turma, obrigado pelo convite de novo. Me lembro que, finalzinho de 2017, estive no Ecoa falando lá. Na época, se não me engano, falei sobre empreendendo no poder público. Aquela oportunidade, eu cuidava um pouco de identificação e qualificação do talento como subsecretário de inovação do município. Depois disso, eu saí, voltei, assumi outra função. Hoje, eu estou dentro do centro de operações, participando de um projeto, construindo um centro de inovação na região do Santo Cristo. Bom, Smart City e Smart People. Primeiro, o porquê do nome? Eu costumo dizer que essa história de Smart City, me perdoem os especialistas mais puristas, mas eu costumo dizer que não existe essa coisa de Smart City. Existe solução pontual para a cidade inteligente. A gente vai ter, efetivamente, alguma coisa que a gente possa chamar de Smart City quando a gente consiga conectar, além de objetos, além de carros, além de bens públicos, além de funcionalidades, a gente conseguir chegar às pessoas com o planejamento, com o melhoramento da qualidade de vida das pessoas, com a percepção do que vai acontecer daqui a meia hora, uma hora, duas horas, para que eu possa, então, tratar meus planejamentos, para que eu possa, então, começar a explorar, inclusive, os meus espaços vazios para ocupar com outras coisas. E esse nome de Smart City e Smart People acontece a partir do momento que, em outubro do ano passado, eu me mudo para dentro do Centro de Operações Rio, que é a maior referência em se tratando de Centro de Operações de toda a América Latina, top 10 em mundo, prêmio de Cidade Inteligente de Barcelona, de Wang Zhu, de uma série de, enfim, 10 anos de maturidade, integrando 30 órgãos da administração pública. Parece até mentira, integrar 30 órgãos da administração pública, mas lá é verdade, isso acontece. E lá a gente resolveu fazer uma parceria com a fábrica de startups e incubar quatro startups que saíram de um processo, saíram vencedoras de um processo, durante o período de chuvas na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, incubamos dentro da minha sala, a gente fez uma sala na conformidade disso, isso é um pouco voltando lá dos conceitos mais tradicionais, incubamos dentro da nossa sala, a gente chamou esse negócio de Smart City e Smart People, o desafio core, e uma dessas startups, ao final desse programa, desenvolveu um sensor ultrassônico que, junto conosco, a gente foi lá, pendurou em cima de um poxa a 8 metros de altura na Rua do Catete, esse sensor para cima mede índice pluviométrico, para baixo ele joga um sinal no chão e volta, e mede aí lâmina d'água, tamanho, velocidade de crescimento e tempo de crescimento conforme o índice pluviométrico. Isso quer dizer que, depois que a gente faz uma análise de acúmulo de dados, a gente pode fazer análises preditivas para dizer, se você passar com o seu carro dali a meia hora na Rua do Catete, você vai perder seu carro, porque vai chover. Vai chover o bastante para alagar, para inundar, e você vai perder seu carro. Esse modelo se mostrou interessante para a indústria, sobretudo de seguro, que chega a gastar só no Rio de Janeiro com pagamento sinistro cerca de 30 milhões por mês, e hoje a gente está conseguindo fazer uma grande consertação para que a indústria de seguro financie mil sensores para essa turma das startups que está recebendo investimento do mercado privado, e essa startup vai fornecer para a gente as informações provenientes desses mil sensores que a gente vai ajudar a instalar na cidade do Rio de Janeiro. Hoje já tem um em pleno funcionamento, integrado ao dashboard do centro de operações, e a gente já consegue fazer essas análises preditivas para alimentar sistemas que passam por três coisas, que é mais ou menos o que um centro de operações, um big data de uma cidade inteligente, na nossa percepção, deve se dedicar a fazer. E assim, a concepção de cidade inteligente, no meu entender, ela vai acabar casando com essa coisa aqui. A primeira é dado, a gente tem que captar dado, quanto mais dado, melhor, dado bom, dado ruim, dado limpo, dado sujo, depois a gente limpa, a gente desenvolve os processos respectivos, de maneira a fazer com que aqueles dados que a gente desenvolva, a gente leve, comunique de uma forma inteligente, otimizada e personificada para cada uma das pessoas que transitam, que vivem ou que passam pela cidade do Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade do mundo, evidentemente. então, essa é a nossa missão percípua por conta de ser isso o que a gente, de ser nessa principologia que a gente acredita que é o que pode nos levar a ser efetivamente uma cidade inteligente. Então, a partir daí, a gente tem algumas premissas e algumas diretrizes para trabalhar. Uma, é um projeto que a gente tem lá de trás, que a gente botou, que chama Porto 21, que a gente quer criar um living lab para que a cidade seja efetivamente, assim como a gente fez lá com a Rua do Catete, a cidade tem a condição de ser efetivamente uma plataforma de prototipação de soluções. Então, a pessoa não pendura um sensor num pós para testar para ver se ele funciona ou não se a prefeitura local não se pré-disponibilizar a auxiliar e a autorizar. Então, a gente pegou uma área de 1.440.000 metros quadrados no Porto, na região do Porto Maravilha, que sofreu aí um monte de intervenção urbanística, algumas muito legais, só que o adensamento populacional desejado para ali não chegou. Então, a gente ainda tem quase 90% de vacância e é preciso fazer alguma coisa para rentabilizar aqueles quase 12 bilhões de investimentos colocados lá e sendo que mais da metade disso é oriundo da operação urbana consorciada e eu quero dizer com isso que tem o dinheirinho suadinho de cada um de nós individualmente aqui. Então, se a gente não fizer alguma coisa por lá, a gente corre risco de perdimento do investimento público. A outra coisa é o desenvolvimento da cultura. A gente tem que pensar no desenvolvimento da cultura inovadora. Daqui a cinco anos a gente não será o mesmo que é hoje, daqui a dez anos muito menos. Então, a gente tem estudos de instituições super avalizadas que são categóricas ao afirmar que daqui a dez anos, chegando em 2030, desculpa, nós teremos cerca de 30% das atividades profissionais hoje existentes, varridas do mapa e 85% das novas atividades a gente não tem menor noção do que será. Então, assim, é preciso desenvolver uma cultura nova para que a gente se compatibilize com isso. Hoje a gente estava ouvindo falar ali que a maior transportadora de pessoas do mundo não tem um veículo sequer, a Uber, a maior locação de habitação, de hotel, não tem um prédio, um quartinho próprio, nada, que é a Airbnb, maior em termos de fluxo de circulação financeira. Então, assim, é preciso entender como é que a gente está desenvolvendo essa cultura nova e essas adaptações necessariamente têm que ser feitas e a aplicação de tecnologias emergentes certamente nos socorrerá para boa parte dessa cultura nova ser desenvolvida. A gente precisa identificar e qualificar talento, evidentemente é uma outra diretriz que tem que ser trabalhada com muito afinco. Hoje a gente, por exemplo, tem demanda, mais demanda do que a oferta de desenvolvedores no mercado. A gente tem aí blockchain, por exemplo, que é uma realidade cada vez mais forte. A gente pega na Estônia, em alguns lugares, vários processamentos, governo público. Imagina, Feira Livre no Rio de Janeiro, imagina a gente conseguir colocar tudo isso em blockchain, a quantidade de economia que a gente não fará, a quantidade de evasão de recursos, de ilícitos que a gente não vai se permitir quando a gente conseguir chegar nisso. Então, isso, a coisa de identificar e qualificar talentos é fundamental. Uma outra coisa, e eu trato essas coisas como metodologias e metas para a gente efetivamente chegar naquela coisa do captar dado, processar e entregar informação personalizada bastante para a gente chegar num conceito verdadeiro de cidade inteligente. A outra coisa é a realização e a extensão de uma quantidade de eventos de vários portes muito intensa, isso nos permite compartilhar conhecimentos, realizar cocriações, isso é uma coisa muito, eu gosto muito de citar as revoluções, em cada revolução que a gente viveu, quem saiu com determinado conhecimento, então, saiu muito bem na fotografia, saiu muito bem na fita e avançou muito além dos outros. Então, quando a gente chega lá na revolução industrial, a gente pega a Inglaterra dominando as máquinas a vapor e coisa e tal, teve um upgrade no mundo, depois eu não posso chamar de revolução, mas a gente pode pegar o movimento dos Estados Unidos com o enriquecimento do urânio, foi um upgrade sensacional para a nação deles, o Japão na revolução tecnológica e por aí vai, a gente podia citar um monte de coisa, mas é uma mudança de mindset para cada uma delas. Isso nos permite atrair capital de uma forma geral, desde que a gente também melhore um pouco a coisa do nosso ambiente regulatório que é neurostênico, absolutamente maluco. A gente tem um ranking da Endeavor de 2016, se não me engano, que a gente passa por um número assustador, dizendo que na cidade do Rio de Janeiro, em ano de 2015, se não me engano, ou 16, posso estar enganado, mas pouco importa, a cidade chegou a editar, entre normas, leis, portarias, resoluções, decretos, etc., 116 normas. E no Estado, nesse meu período, foram editadas mais de 200 normas. Nenhum empreendedor, nenhum inovador, ninguém consegue sobreviver com um ambiente regulatório que cometa esse tipo de crime, isso é um crime. Isso é impedir a inovação, é impedir o processo de criação, é impedir o processo de evolução. E a coisa do adensamento. A gente tem um movimento natural que todas as grandes cidades do mundo vão concentrar 65% das populações territoriais. Então, assim, há uma natural evasão até em função da grande produtividade, sobretudo no Brasil, do agronegócio, que a gente acaba fazendo muita concentração em Fará, é um movimento natural mundial, em grandes metrópoles. Essas grandes metrópoles são grandes concentrações que são formadas de várias micro-concentrações. Então, é importante que a gente concentre cadeias produtivas. Então, um pouco do Porto 21 lá que a gente falou é um pouco para incentivar e tentar concentrar esse ecossistema voltado para a inovação, economia criativa e economia do conhecimento. Bom, para isso, a gente está, como hoje, e é um projeto que a gente está coordenando, a equipe da assessoria especial de inovação que eu comando, a equipe da diretoria de inovação que eu assumi recentemente na Fomenta Rio, que é uma autarquia que não recebe qualquer recurso, do Poder Público, do Tesouro Municipal, juntamente com a equipe do Centro de Operações do Iplan Rio. Então, não sei se vocês já viram esse ambiente, é aquele galpão que fica ali na frente do Ibi Santo Cristo. Lá a gente está fazendo um centro de inovação que terá essas características com o intuito de focar e incentivar todas aquelas iniciativas que a gente falou ali atrás. Então, lá a gente vai ter uma conectividade de altíssima qualidade, a melhor do Rio, nós vamos ter um espaço de coworking para 746 posições, conversível numa arena para 220 pessoas para fazer eventos, que é um daqueles três espaços de evento. Teremos outros dois, um para 30, um para 50, separado por um telão que suspende, vira uma para 80, salas de reuniões múltiplas, birôs de serviço, como ilhas de impressão, área de alimentação, mais food box, área de descompressão e relaxamento network, cabines individuais para call, showroom, prototipação de games, tem aqui, não preciso olhar para lá, showroom, prototipação de games, salas dinâmicas de grupo, um makerspace, escritórios privativos e o makerspace que eu falei. Isso é a conformação de lá. E por que isso vai ser lá? Porque lá a gente vai fazer um trabalho direcionado a, além de agregar o ecossistema de inovação carioca, incluir, agregar e qualificar cerca de 10 mil empreendedores do entorno, localizado sobretudo nas comunidades de Pinto, Gamboa, Santo Cristo, Providência e Saúde. Vamos conversar, a gente tem feito acordo de cooperação técnica e de irmandade com 50 cidades do mundo para chegar numa coisa que eu vou falar ali na frente, que é o que a gente está chamando de Word em Rio. Aquele 85% que eu cito ali de número é aquela quantidade de atividades profissionais novas que surgirão, ao mesmo tempo que 30% se extinguirão, é aquele número que eu citei mais atrás. Nós hoje estamos fazendo lá em termos de recuperação de espaço e infraestrutura de conectividade elétrica e etc. O Galpão vai ser uma espécie de cidade cenográfica pré-preparada para acelerar 120 startups por ano. Então lá a gente está colocando esses 2 milhões e meio concentrados em conectividade elétrica, incêndio e requisitos para green building. Esse contrato vai durar de sessão de 5 anos por 5 mais 5, 10. Também estamos colocando um telhado lá em parceria hoje com a End completamente tomado de captação de energia fotovoltaica. A nossa meta é conseguir aproveitar 4% dessas iniciativas de startup num primeiro momento para depois que adquirir uma maturidade suficiente a gente chegar a 8% após 5 anos. quando aquelas startups já erraram, já aprenderam, já tomaram na cabeça, já saíram, já voltaram, já adquiriram conformações novas, trocaram, foi um sócio para cá, outro para lá, trocou. O objetivo nosso está no nosso business plan para que essa iniciativa seja integralmente sustentável sob o ponto de vista econômico e financeiro também, que elas deixem 8% de equity sempre que passem e nasça alguma coisa de lá. Então como é que são esses 8% de equity? Tem um pedaço que serve para retroalimentar os programas de inovação da cidade e tem outro pedaço que serve para alimentar os seus mantenedores. Essas 120 startups estão divididas em 12 verticais temáticas, então a gente está falando de uma de óleo, uma de seguro, uma de cultura, uma de turismo e cada uma delas a gente está habilitando um mantenedor. A soma desses mantenedores que pagam lá coisa de 70 mil reais por mês serve para sustentar o funcionamento do galpão por ano e serve também para compartilhar alguns serviços como por exemplo gestão de comunidade, a gestão do real estate propriamente dito, algumas coisas de back office jurídico e financeiro que é uma carência hoje real e absoluta na vida das startups e a gente também está prevendo uma outra coisa. Como a gente vai ter arena, espaço para showroom e algumas outras coisas lá dentro, a gente terá outras fontes de receita. Então, essas fontes de receita têm um X lá onde chega a remuneração do parceiro gestor e quando ele passa dessa remuneração desejada e planejada, ele fica com 80% e devolve esses 20% e esses 20% também estão sendo destinados para um fundo municipal de inovação justamente para financiar e refinanciar os programas de inovação na cidade do Rio de Janeiro. Tudo isso performando, se Deus quiser, vai performar, é para isso que a gente está trabalhando junto com vários atores da iniciativa privada. Em três anos e oito meses a gente tem um breakeven e esse troço todos os investimentos já passaram. Aqui, será que eu consigo rodar esse filminho? Não, né? Você consegue por aí, Nácia? É só uma visão? Vê se ele abre a telinha ali de... Não? É que eu acho que a gente fez no Mac e não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele aparece depois. Não. Mas também o meu tempo estourou. Isso tudo bem, não tem problema. Aquele é um filminho que a gente dá uma visão global do galpão e dá uma visão também de uma planta tridimensional que a gente conseguiu fazer circulando alguns ambientes internos, mas eu me comprometo para mandar para o Nasser depois. Não sei se é possível disponibilizar lá por vocês, mas eu me comprometo a disponibilizar. E é isso aí. Parei. Estourei um minuto e vinte e cinco. Obrigado, desculpa. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde.